Brincando de enroladeira. Quem já brincou de enroladeira na sua infância? É muito simples de fazer. Pega uma lata de leite ninho, fura nessa parte de baixo da lata e na parte da tampa, coloca assim um arame, abre a lata, coloca areia para ela ficar um pouco pesada. Em seguida, nas extremidades do arame, coloca-se um cordão. Pode ser qualquer tipo de cordão. E em seguida, é começar a brincadeira. Pura diversão. Além de brincar, está reciclando. Muito bem, Davi. É isso que eu alegrei. Participação de Leminho e Davi. Obrigado. Obrigado.